Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo da Fioterapia. É, eu tô mostrando os dois, né? Esse aqui, ó. Que é a progressiva da Gold Spell, uma progressiva super conhecida. Quando eu comecei a falar da Gold Spell, quando eu comecei a mostrar o tônico, muita gente perguntou da Fioterapia se eu usava. Enfim, gente, bom, pra começar eu não uso nenhum tipo de progressiva no meu cabelo, já tem 10 anos. A única química que eu faço no meu cabelo é luzes, tá? Só luzes. Pode até ficar um pouco repetitivo que eu vou falar aqui, mas como assim, muita gente tem essa dúvida, né? Quando eu falo que eu já fiz progressiva e hoje em dia eu não faço mais, muita gente pergunta, então, o que que eu faço pra alisar o cabelo? Gente, eu nunca fiz progressiva pra alisar meu cabelo, mas sim pra reduzir volume, tá? Principalmente esse aspecto seco que o meu cabelo tem, né? O meu cabelo é um cabelo seco. A progressiva era uma das coisas que eu gostava bastante de fazer pra poder também, além de reduzir o volume, porque eu queria aquele cabelo com zero volume, eu queria aquele liso escorrido, né? Que é uma coisa que o meu cabelo não é. Ele é liso, porém esse ele tem volume. Eu queria aquele cabelo sem volume. Eu fiz a Fioterapia do cabelo da minha irmã, que é um cabelo que também tem luzes. É um cabelo loiro descolorido. Inclusive, sou eu mesma que faço as luzes dela, então eu sei o que ela tem ali de química ou o que ela não tem. E como ela queria fazer Fioterapia, nós testamos nela. Então hoje, gente, basicamente nesse vídeo, eu vou falar pra vocês se ela é compatível, se ela amarela o cabelo, de quem pode fazer e quem não pode fazer. Então eu vou começar falando do passo a passo, tá, gente? Esse shampoo aqui, ó, é o shampoo, que é um shampoo purificante, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele foi desenvolvido pra usar mesmo com a progressiva, tá? Com a Fioterapia. Então eu comecei já lavando o cabelo duas vezes com um shampoo, tá, gente? É importante pro resultado da progressiva, lavar o cabelo aí com um shampoo anti-resíduo, ou com um shampoo detox, ou com um shampoo purificante, como esse daqui, tá? Ele vai preparar o cabelo pra receber a progressiva. Então pode usar ali de duas a três vezes ali antes de aplicar a progressiva. Então depois de lavar o cabelo, retirei o excesso ali de água com a toalha e peguei o secador e também tirei o excesso de água com o secador. Gente, tem pessoas que fazem sem tirar o excesso de água com o secador, tem pessoas que secam bastante o cabelo, tem pessoas que secam 100% do cabelo, tem pessoas que secam 50% do cabelo, eu sequei ali uns 60% do cabelo, tá? Até porque se fica muito seco, fica mais difícil a poder aplicar a Fioterapia. Então eu coloquei ela no recipiente separado e separei pequenas mechas pra poder aplicar, tá? Com o auxílio de um pincel ali e também de um pente. Eu fiz dessa forma, tá? Pra me ajudar a espalhar o produto. O ideal é que a gente não pegue mechas ali muito grossas, mechas mais finas pra gente poder aplicar bem o produto, tá? Vocês viram que a Fioterapia ela é roxinha, então sim, dificilmente pode poder amarelar o cabelo loiro, tá gente? Isso depende muito da temperatura ali que a gente usa, de quantas vezes a gente prancha aquele cabelo. Então sim, são vários fatores que podem amarelar ou não o cabelo. Vocês vão ver o cabelo da minha irmã não amarelou quando eu mostrar pra vocês o resultado final. Então gente, depois de aplicar no cabelo, eu fiz uma pausa, tá? Então é importantíssimo fazer essa pausa. O tempo de pausa varia ali com o tipo de cabelo, tá? O cabelo dela, apesar de ser descolorido, é um cabelo saudável, tá? Um cabelo que não tava elástico, que não tava quebradiço. Então dá pra fazer ali uma pausa maior, tá? Cada tipo de cabelo, ele vai ter um tipo de pausa, um tempo de pausa. Aliás, vou deixar inclusive aqui pra vocês o tempo de pausa. Então dá pra gente deixar ali uns 40 minutos no cabelo dela. Eu ia deixar meia hora, mas a gente acabou deixando um pouquinho mais ali, foi até a gente arrumar as coisinhas pra poder lavar o cabelo. Então foi ali mais ou menos o tempo de pausa. Depois desse tempo de pausa, gente, a gente vai tirar o produto também. Recomenda-se que em cabelo assim muito fino, descolorido, que já tens uma certa fragilidade, é claro, se o seu cabelo está danificado, não pode usar a progressiva, tá gente? Tem que tratar o cabelo primeiro. Se tiver elástico, não pode usar, tá? Cabelo deselástico não pode usar, emborrachado, se tiver muito quebradiço, não pode usar a progressiva, tá? Nenhuma progressiva é recomendado usar. Lembrando que progressiva, gente, não é tratamento. Infelizmente, tem pessoas que vendem progressiva como tratamento, mas não é tratamento, é uma química. É, ué. Eu não cheguei a tirar 100% do produto, mas eu deixei, eu tirei um pouquinho mais do que as pessoas costumam tirar, tá? Porque por ser o cabelo com luzes e por ser a primeira vez que a gente tava fazendo ali essa progressiva, né? Tem que testar ali primeiro. Então, depois que a gente deu esse tempo de pausa, que a gente enxagou o cabelo, não tiramos 100% do produto, então eu fui pra poder secar, tá? Tem pessoas que já preferem fazer a escova, mas eu não fiz a escova, eu sequei bem e deixei pra caprichar na hora da prancha. Então, eu sequei 100% do cabelo, aí sim, agora a gente tem que secar 100% do cabelo, porque depois a gente vai pranchar. Depois de secar o cabelo, eu separei pequenas mechas, tá? E pranchei 10 vezes cada mecha. Tem gente que prancha muitas vezes cada mecha, gente, mas lembrando que eu estava fazendo progressiva num cabelo loiro, tá? Que tem química. Apesar de muito saudável o cabelo da minha irmã, gente, o cabelo dela tem química. Eu quis ali, né? Não pranchar muitas vezes, tá? Tem pessoas também, dependendo do cabelo, gente, com o cabelo muito grosso, pode pranchar mais vezes, 15 vezes, ou até mais, mas pra um cabelo ali loiro, eu achei melhor pranchar ali 10 vezes cada mecha. Eu usei uma prancha de titânio e sim, é muito importante se você for fazer progressiva na sua casa, se você for fazer a fiaterapia na sua casa, usar uma prancha de titânio. Esse vídeo é pra mostrar esse passo a passo pra vocês, mas eu vou fazer um outro vídeo dando dicas pra sua progressiva dar certo, pra alisar. Porque muita gente acaba comprando progressiva, esquece ali de alguns passos muito importantes, tá? Que vai fazer toda a diferença e o cabelo acaba não alisando, tá? Então, é importante sim usar uma prancha de titânio. A minha é da EMQ, tá? Se vocês quiserem, também eu faço um vídeo mais falando com detalhes, porque que eu escolhi ela. Se vocês quiserem também, quando eu fizer esse vídeo dando detalhes ali, como faz a progressiva alisar bem, adorar bem no cabelo, tá? Eu falo dela também com mais detalhes. Eu vou mostrar o resultado pra vocês agora e vou falar de outros detalhes aqui também que são bem importantes. Bom, vocês viram que ficou bem lisinho, né? Ficou com um brilho incrível, gente. O cabelo não amarelou, tá? Lembrando, mais uma vez, que a temperatura conta bastante, né? Eu deixei a temperatura que eu usei pra vocês. É importante ali caprichar na hora da chapinha, né? Da prancha, porque é ali que ocorre a ativação mesmo do produto no cabelo, né? A progressiva é um produto termoativado e é ali na hora de passar no cabelo que vai fazer toda a diferença como você passa, tá? O quanto você passa também. Então, é importante dar atenção ali pra cada mexinha, né? Progressiva não é uma coisa que faz, assim, super rápido. Precisa ali ter paciência na hora de fazer. Ela é compatível com luzes, tá? Mas, gente, sempre e sempre faça um teste de mechas, tá? Pra ter garantia aí que o seu cabelo está apto a fazer progressiva. Isso vale também na hora das suas luzes, né? Enfim, na química que você fizer. Se, por acaso, a progressiva que você fizer a filoterapia, não pegar no cabelo todo, não pegar algumas partes ali que você esqueceu, não pranchou direito, não passou ali direito, não deu tempo ali certinho, você pode fazer a reaplicação, sim, dela, mas, gente, tem que dar um tempinho, tá? Tem que dar um espaço ali de pelo menos 30 dias pra fazer a reaplicação. Como eu falei pra vocês, a gente tá fazendo uma química no cabelo. Por mais que o cabelo fique ali alinhado, fica bonito, a filoterapia, ela tem ativos de tratamento. Ainda assim, não deixe de ser uma química. Vocês encontram, gente, a filoterapia no site da Gold Spell, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que já tem um descontinho. O shampoo também, tá? Vou deixar o link do shampoo também. Outra coisa, gente, a Gold Spell, ela sempre faz promoções, eu sempre divulgo as promoções dela lá no meu Instagram. Então, se vocês ainda não me seguem, me sigam lá no Instagram, é Vivi Rodrigues Oficial, porque sempre que a Gold Spell faz as promoções, eu repasso pra vocês. Então tá aí, gente, pra quem quer fazer progressiva e luzes, né, ao mesmo tempo. Quando eu retocar as luzes dela, eu vou mostrar pra vocês também, que como eu falei, eu sou eu mesma que faço as luzes dela. Enfim, sou eu que mexo no cabelo dela. Então, é um cabelo que eu conheço bastante. Então, deixe então seu likezinho pra eu saber se vocês gostaram. Se inscrevam aqui no canal pra acompanhar todas as novidades e me deixar feliz. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, é Vivi Rodrigues Oficial, eu dou dica por lá e posto as promoções por lá também. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!